Com relação ao vestibular, é bom o pessoal ficar atento, nós estamos com um número muito bom de inscrições. A gente já está chegando próximo de mil inscrições, entre confirmadas e não confirmadas. Então a gente já deixa para você que ainda não está assistindo, que fez inscrição, que ainda não efetuou o pagamento, que corra, que o boleto está para vencer agora até o dia 22. E você que ainda não fez, corra também para fazer, porque alguns cursos já estão dando uma relação com a quantidade vaga maior do que um. Então já tem alguns cursos que a procura está muito boa, está muito grande. Então a gente está confiante que o resultado vai ser bom e que nós estamos com uma expectativa muito boa para aumentar muito bem o nosso número de alunos para 2020. Inclusive o curso de medicina até faz parte dos nossos planos, mas o governo Temer, ele editou a portaria antes de sair, que ele proibiu a abertura de curso por um determinado período. Então infelizmente a gente ainda não consegue oferecer esse curso. Mas os outros demais cursos, praticamente a gente tem conceito 4, numa escala de 1 a 5, a gente tem conceito 4 praticamente em todos esses cursos no MEC. Então quer dizer, dentro dos cursos que nós temos em patrocínio, não faz sentido nenhuma pessoa sair para fora. Isso aqui eu estou te falando porque eu convido a qualquer pessoa que vem conhecer as nossas instalações, conhecer a nossa estrutura e conhecer o nosso corpo docente. Nós passamos agora, Sananeiro, com o recredenciamento do MEC, a questão de menos de um mês. E nosso corpo docente, inclusive, ele obteve nota 5. O que é nota 5? É a nota máxima. Está certo? Isso aqui é importante frisar que nosso corpo docente obteve nota 5 no recredenciamento que a gente passou pelo MEC agora. Isso é poucas faculdades que tem. Então a gente convida quem ainda está com dúvida, quem tem algum receio, alguma dúvida, se compensa ou não compensa. Vem cá, procura a gente. Procura a gente que a gente está aqui para atender. Vocês vão ver que nós temos curso aqui. Inclusive, por exemplo, o curso de fonoaudiologia é o único curso da região, talvez um dos únicos do estado. Se eu não me engano, eu imagino que deve ter fonoaudiologia em São Paulo, em Belo Horizonte. Não tem Uberlândia, não tem Patos. O curso de cafeicultura, se eu não me engano, nós temos dois ou três no país. É uma cidade nossa, um polo cafeiro e temos um curso específico para cafeicultura. Então, são diferenciais que a gente tem que frisar, né, Santana? São diferenciais que fazem a nossa instituição realmente uma instituição de nível, uma instituição realmente bem gabaritada e disposta a oferecer o melhor para quem vem para cá. Bom, e não só o corpo docente, mas não só os professores, mas também a estrutura física está sendo melhorada a cada dia. A cada dia, Santana, a gente fala que a nossa estrutura é muito boa, mas sempre tem algo a fazer. Se você der uma volta aqui no campus, você vai observar que nós já estamos praticamente colocando todo o campus acessível. O que é acessível? Nós já estamos com um piso tátil para quem é portador de deficiência visual, algumas plaquinhas em braille, questão de equipamento de formática adaptado para braille, sem falar da acessibilidade para o portador de acessibilidade especial. Então, assim, sempre a gente está buscando a melhoria de forma a atender qualquer tipo de demanda que vem para a gente. É dia 22, encerra as inscrições, vestibular é no domingo, né, a partir das 9 da manhã. E fica aqui o reforço, para quem não fez, corra, faça sua inscrição. Para quem já não fez, já corra, já paga a taxa de inscrição, que é de apenas 50 reais, né, não é um valor que aperta para ninguém e quem tem a nota do Enem também, ela já pode usar a nota do Enem e não tem o custo da inscrição também. A gente espera todos vocês. Obrigado, professor Renato. Grande abraço, Renato.